Então vamos conversar com a Bruna Rabelo. Você que está chegando aí agora, então deixa eu fazer a apresentação da Bruna novamente. A Bruna Rabelo é enfermeira, especialista em saúde mental e focalizadora da dança, é em dança circular. E nós vamos saber um pouquinho a respeito. Eu nunca tinha ouvido falar da dança circular. Lembrando vocês também, enquanto estou lembrando, que todas as matérias que a gente faz aqui no estúdio, que fazemos lá na nossa cozinha, as culinárias, estão tudo no YouTube. Então às 20h30 passa no Facebook, passa no YouTube e passa na TV. Então tem três opções para vocês. Aquela que você se enquadrar, pode ter certeza que vai dar certo, é na íntegra, os três. E depois, todas as matérias que nós fizemos lá na cozinha e também aqui no nosso estúdio de entrevistas, estão tudo lá no YouTube, no nosso canal. É só chegar lá e curtir o nosso trabalho, inscrever-se. Daí, às 20h30, o YouTube já dá um sinalzinho para você, o Facebook, que o programa da Tamires está começando. Então a gente procura fazer o melhor sempre para vocês, né? Então é isso, gente. Tudo bem contigo, Bruna? Tudo bem, Tamires. Muito obrigada. Carinha de 15, eu falei para ela, mas ela tem uma filha, uma filhinha. Uma filha de três anos já. Mas é uma menininha, né? E já cheia de responsabilidades. Como diz a minha mãe, o que tem que ser, já começa cedo, né? É isso mesmo. Bruna, eu vi uma apresentação tua no Tubro Rose, na Casa da Amizade, lá no Rotary Clube Catedral, da nossa presidente Valdete Esperandio Cruz. E eu achei muito interessante e eu fiz parte da dança. Então, o que é a dança circular? Sempre existiu aqui em Morama ou é uma novidade? Bom, Tamires, a dança circular, né? Como o próprio nome já diz, é uma dança realizada em círculo, tá? Normalmente ela é realizada de mãos dadas, tá? Onde durante a dança a gente vai trabalhar com passos simples, cada um no seu tempo, tá? A dança, ela não foca na técnica e sim no movimento, esse olhar para você, esse cuidado, né? Com o teu corpo, com o seu movimento, sem cobranças, né? E a dança, ela já existe, né? Desde 87, né? Por Bernard Vuzin, que foi um coreógrafo, filósofo e bailarino, né? Que idealizou a dança. Mas no Brasil ela chegou a ter uns 30 anos, mais ou menos. E aqui em Morama, né? Já teve alguns movimentos, né? Mas agora com aulas regulares, difundindo mais esse movimento da dança, né? Comigo, né? Que estou aí desbravando esse novo caminho, né? Trazendo a dança, esse movimento aqui para a nossa cidade. Tem bastante alunos? Estamos caminhando aí. O pessoal vem chegando, né? A gente está com uma turminha legal e cada vez mais se atendo procuras, pessoas interessadas, querendo saber o que é dança circular, quero participar desse movimento, né? E é muito bacana, assim, né? É gostoso, é prazeroso. E eu sempre brinco, né? Mas é uma realidade. A dança, ela é um caminho sem volta, né? Quando você entra no movimento, que você começa a se apropriar dos benefícios que ela te traz, da sensação que a dança te promove, você não quer mais sair dela, você quer ficar, né? Porque eu sempre falo que todo estilo de dança é gostoso. Sim, a dança, ela é... A dança é um encontro com você. Uma que ela faz você mexer com o corpo, com a mente, é tudo. Isso. Ela movimenta... Mexe com a tua imaginação. Ela movimenta as tuas águas internas, os teus sentimentos, né? Ela vai em lugares onde a gente não consegue acessar, né? Racionalmente, né? E, assim, eu sempre digo, a dança, ela é considerada uma meditação ativa, uma meditação em movimento. E um belo exercício. É excelente. Eu sempre digo, a dança, ela é completa. A dança circular, ela é completa. Então, assim, porque ao dançar, a gente consegue acessar alguns níveis de consciência... Sim. Que, né, racionalmente nós não conseguimos. Então, através do movimento, da dança, da entrega ali, você medita. E é verdade. Porque é bem interessante. Eu acho que... Não sei se existe alguém que não goste de música. Se gosta de música, se está tocando uma música, você já está ali. Né? Que for com o pezinho, batendo o pé. É, né? É um jeitinho. Ela está presente desde o útero materno, né? Com o som da criança já... Então, é muito gostoso. Eu gosto de dança, eu amo música. Sou apaixonada por música. Eu, por mim, ficaria ouvindo música o tempo todo. Porque eu acho que te deixa mais leve. Né? Sim. Te deixa mais romântico também. Sim. A música dá uns efeitos bem legais aí na vida da gente, né? Isso mesmo. Então, tá. O que é a dança circular? Você já falou, então, que é uma dança em círculo, né? E como funciona a prática durante as aulas? O que que acontece durante a tua aula? Bom, então, durante a aula, a gente trabalha com danças, com músicas de todos os povos. Então, ela também... Não é só o estilo? Não. São assim. Na verdade, são músicas mais tranquilas. A gente trabalha com desde músicas meditativas, de mais introspecção, quanto músicas de mais expansão, de mais alegria, de pulos, de giros, da hora das mãos, horas não, hora de dupla. Então, assim, ela é conhecida como a dança dos povos, porque a gente trabalha com músicas das culturas de todos os lugares do mundo. Então, a gente trabalha com músicas alemã, argentina, da Turquia, música grega, música japonesa. E, lógico, a música brasileira, que é a nossa ciranda, né? Não pode faltar, né? A principal. Verdade. Muito gostoso. Então, a gente trabalha, então, assim, eu vou passando a coreografia, são passos simples, como eu já disse, e aí a gente faz junto depois. E já começa em círculo ali ou não? Sim, já começamos em círculo. A dança, a maioria delas, ela já é, a formação dela é em círculo mesmo, né? Porque ela também tem um significado, né? No círculo, nós somos todos iguais. Não há ninguém à frente, ninguém atrás, somente pessoas do seu lado, que estão cooperando junto com você. No círculo, ninguém é melhor que ninguém, todos nós somos iguais. Então, esse é um dos propósitos que a dança traz. Ele é um resgate, né? Você falou ali, a gente sempre dançou, quem não gosta de dança? Então, assim, a dança, ela foi a primeira manifestação cultural da humanidade, desde os primórdios, né? Então, assim, todo mundo sempre dançou e sempre foi, as pessoas se reuniam em círculos para conversar, em comunidade, né? E ao passar dos anos, com a modernidade, isso foi se perdendo um pouco, esse olhar no olho no olho, o contato das mãos, esse físico, esse toque, né? Então, um dos objetivos da dança é resgatar isso mesmo, né? Esse cuidado, esse amor, essa empatia pelo outro, né? Porque é tudo de bom, né? Verdade. Isso aí a nossa sociedade precisa, né? A modernidade está tirando, talvez, essas coisas que são essenciais, né? E que através da dança circular a gente consegue resgatar isso, né? É verdade. Ela fica falando tudo isso, eu fico imaginando situações. E vocês vão falar, Cetamires tem razão. Tem música? Vamos imaginar que você conheceu alguém numa festa e estava tocando a tal música. Daí vocês se conheceram, tudo, dançaram, ouvindo aquela música. Começaram a namorar. Daí passa dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, dez anos, vinte anos. Quando vocês ouviram essa música, você lembra dessa música? Aonde que a gente estava? A gente se conheceu ouvindo essa música, não é? Isso. É para você ver que bem que faz a música na nossa vida. Ela marca, né? E ela é marcante. A música marca a nossa vida. Marca momentos. Momentos, com certeza. Eu gosto. Tem muitas músicas que me marcam. Tem música, assim, também, que a gente não gostaria nem que existisse. Mas tudo... Música é música. Né? Onde que surgiu e de onde vem a dança circular. Vamos explicar um pouquinho para o pessoal de casa. Da onde? Aonde que aconteceu? Você, por exemplo, você está trazendo tudo isso para cá. Você que está tomando as rédeas da situação da dança circular. Mas da onde vem tudo isso? Bom, então, como eu disse, né? Já sempre existiu, né? Sempre existiu. Mas a dança circular, ela surgiu, né? Em 1986, através do Bernard Vosin, que é um coreógrafo. Ele foi convidado, né? Para ir numa comunidade em Fyndor, na Escócia. E daí, lá, ele foi para conhecer as culturas de todos os povos. Já tinha viajado em muitos lugares do mundo. E aí, lá, teve esse insight da dança, que ela não é só uma dança simples dança. É só um dançar por dançar, por entretenimento, né? E que ela tem uma essência algo a mais. E aí, essa junção dessas culturas de todos os povos, nos passos simples, esse momento de introspecção, essa conexão, se fundiu a dança circular sagrada. Porque a gente fala... O nome mesmo, normalmente, é dança circular sagrada. Mas, por conta do sagrado, talvez, às vezes, a gente usa mais, assim... Dança circular. Não está errado, não, Thabiris, está certo. A gente usa mais, fica mais prático, fica mais curto, né? Que a gente quer facilitar um pouco. Mas, o que é sagrado, né? Sagrado somos todos nós. Somos eu, somos você, é você. Então, nós temos algo sagrado dentro de nós. Porque esse momento que a gente para e olha para nós, a gente consegue se enxergar, né? Eu sempre falo que o caminho de autoconhecimento, de cura, né? Para você poder estar bem, é só você parar e olhar para você. Porque, às vezes, a gente está olhando muito para o outro, para o mundo, para as coisas. Mas, se volte para o seu interior. Isso. Então, aí, as coisas acontecem. Essa conexão com você é muito sagrada. E, através da dança, desse momento, a gente usa ela como um instrumento. Que são os benefícios da dança circular. Ah, e é onde você, no decorrer da prática, você vai sentindo os benefícios. Deve ser bastante interessante, né? Pessoas, às vezes, que ficam muito sozinhas. Sim, sim. Né? Às vezes, perdeu uma pessoa que amava muito. Então, às vezes, ela se encontra na dança. Com certeza se encontra. Que é uma reflexão. Sim. Bem interessante. Vamos falar sobre isso. Então, podemos falar a respeito disso, né? Porque eu falo que as pessoas, às vezes, elas ficam quietinhas lá no seu cantinho e elas esquecem de viver. Às vezes, quando elas conhecem a música, elas começam a interagir mais com as pessoas que gostam de música. Elas se encontram e começam a viver novamente. Não é isso? Sim. Você pode estar ali triste, meio magoado, chateado. Começou a tocar uma música, ela te leva para outro lugar. E você começa a refletir sobre... Você prestar atenção na letra da música. Sim. Te tira do foco, né? Das coisas ruins, né? Te traz, te resgata, te promove uma alegria e um bem-estar, né? Então, na prática do dia a dia da dança, ela tem inúmeros benefícios. Mas a gente consegue trabalhar muito a questão da atenção, memória, lateralidade. Essa própria consciência corporal que, às vezes, a gente não tem, né? Essa conexão com o outro, a empatia, olhar porque todos somos iguais na roda, né? Esse olhar com mais amorosidade. Então, a gente vai despertando sentimentos bons dentro da dança, né? Além de fazer amizades, tirar, às vezes, aquela pessoa que está lá um pouco depressiva, solitária dentro de casa, né? Principalmente os idosos. Às vezes, se aposentou, perdeu um ente querido, está lá em casa mais tristinho, sem saber o que fazer, aonde procurar alguma atividade, se socializar, né? Então, a gente vai resgatando isso através da dança, né? Então, assim, eu sempre falo, é uma atividade completa, porque ela trabalha, no geral, ela promove um equilíbrio entre o nosso físico, o nosso mental e o nosso espiritual. Porque são os três pilares que a gente precisa estar bem para poder ter uma qualidade de vida. E é verdade, porque ela envolve a dança e a música, como se fosse uma musicoterapia. É, é um casamento perfeito. É um casamento perfeito, né? Sim, com certeza. É bom demais. Bom, vamos lá com mais perguntinhas. Tem bastante perguntinhas aqui. Bom, aqui, foi o que mais ou menos nós falamos. Que ela é reconhecida como uma dança terapêutica. Isso, isso mesmo. Desde 2017, Tamiris, o Ministério da Saúde incluiu a dança circular na Política Nacional de Práticas Integrativas. Então, hoje, nós temos 40 práticas integrativas e complementares de saúde e a dança circular é uma dessas práticas, né? Então, assim, através dos seus benefícios, foi reconhecido realmente os benefícios que a dança traz, né? E aí, então, ela entrou para esse rol de práticas, né? Das 40 práticas. Então, hoje, ela faz parte. Ela foi reconhecida e a gente sempre está trabalhando em cima de que ela é uma dança terapêutica. Como eu te disse antes, não é uma simples dança. Embora a sua dança já é muito boa, mas ela traz fundamentos, princípios, técnicas, estudo ali onde a gente vai conseguir trabalhar com essa dança, né? Então, hoje, ela está no Ministério da Saúde, ela já está no SUS, né? Ela entra como uma terapia. Ela entra como uma terapia também, né? Então, assim, hoje a gente não tem no nosso município, né? Aqui no SUS, mas quem sabe em uma oportunidade, em um futuro próximo, a gente consiga incorporar e inserir ela nas práticas também, né? Verdade. Tem muitas coisas que eu deveria já estar, né? Ali pelo SUS, para as pessoas fazerem, né? Se tornar um pouquinho, se tornar mais viável, vamos falar assim, né? Para todos. Quem pode dançar? Tem alguma restrição? Não tem restrição, tá? Todo mundo pode? Todo mundo pode dançar. Ela é uma atividade física de baixo impacto, ela não tem nenhum tipo de contraindicação. Então, assim, a gente consegue trabalhar desde criança até o idoso, né? Não há nada, assim, que vá te impedir de entrar nessa roda, de participar do movimento. Então, ela é para todas, todos, inclusive para homens, né? Porque os homens têm um pouquinho mais de resistência. Embora os homens estão recebendo muito bem a dança. Então, assim, eu tenho um homem que vem e eu fico extremamente feliz, porque é isso, o movimento é para todos, né? Então, não tenho... É isso aí, homens. Já vai junto com a esposa. Tem o dia das mulheres e tem o dia dos homens? Não, a nossa turma é mista, né? Todos são bem-vindos, até mesmo para a gente trabalhar essa questão da diversidade, né? Do respeito, empatia ao outro. Então, a nossa roda, ela é mesclada. Todo mundo é muito bem-vindo, né? Então, é só chegar. Bruna, a gestante pode fazer? Eu acho que até é quase uma obrigação de fazer, né? O bebê já nasce todo faceirinho. Já, já. Inclusive, eu dancei até os últimos minutos aí, né? Dá para... Sério? Para a gestação, né? Porque, como eu disse, ela não tem nenhuma contra-indicação, né? Então, sim, a gestante pode dançar. A mãe já com o bebezinho de colo, né? A gente tem os carregadores onde ela coloca o bebezinho e ele se acomoda, fica coladinho juntinho da mãe, né? E aí, consegue participar, tem um momento de prazer, né? Ali para a mãe e para o bebê. Que é uma prática, assim... Eu sempre digo que ela é uma prática inclusiva, né? A dança, né? Então, esse momento ali para a mãe, para o bebê, né? Aumentar esse vínculo, né? Ela também tem inúmeros benefícios, tanto para a criança quanto a mãe, né? Para a saúde mental materna dessa mãe, que está ali num porpério, talvez, passando por transformações, né? Por muita novidade, né? Então, às vezes, fica um pouco perdida, sem saber onde ir. E, assim, eu falo porque eu vivenciei isso também, né? Quando eu tive a Cecília por experiência própria, eu queria fazer alguma coisa com ela, né? Onde eu vou? Então, agora, né? Tem a dança circular, a mãe pode ir lá com o seu bebezinho. O bebezinho fica relaxado, dorme. Ah, isso que eu ia falar. Deve dormir, porque música é tão gostoso para dormir. Sim, eles amam, eles amam, sabe? Então, assim, além de, assim, aliviar, assim, desconforto com cólicas, né? Estar sentindo o calorzinho da mãe, esse olho no olho, né? Esse contato ali, esse vínculo ali, fortalecendo ele, né? Então, traz inúmeros benefícios para esse bebezinho, né? E, embora tão pequeno, ele já vai começando a ter um pouco mais de noção, né? De espaço, de movimento, de sensibilidade musical, né? Ele vai começar, é. Então, ele já vai ganhando também. Ele também vai sentindo todos os benefícios. Além da mãe ter ali um momento de troca com uma outra mãe, né? Um momento de desabafo. Então, de soltar um pouco o seu corpo, tirar um pouco o foco ali da cabeça, às vezes, do cansaço, do dia a dia, né? Que é a nossa realidade. A maternidade tem inúmeros momentos prazerosos, mas tem sim aqueles momentos um pouco cansativos, desgastantes. E a dança faz com que você resgate e te eleve, assim, né? Então, é muito prazeroso, muito bom. Ah, eu também acho que deve ser muito gostoso. Nós temos mães, eu já tenho na turma, né? Mães que fazem com os bebezinhos. E, assim, eles amam, amam mesmo. Elas só ficam chateadas porque depois, ao passar do tempo, crescem, não querem ficar mais no carregador e daí não participam mais da aula. Mas daí a mãe continua sem o bebê. É, ali podem sair os bons cantores, viu? Né? Ouvindo música, né? Sempre é muito bom. E criança aprende com facilidade. Muita. Né? Com bastante facilidade mesmo. Onde nós podemos encontrar a dança circular? Depois tem mais perguntas, viu, gente? Pra mim, não esquecer da situação. Bom, Tamires, então a dança, né? Como ela tá ganhando os espaços, ela já ganhou o espaço da saúde, né? Só tem com você aqui, por enquanto? Eu acredito que sim, Tamires, né? Eu não conheço nenhum outro profissional que faça a dança, né? A gente, até aproveitando, né? Porque, assim, tem toda uma formação, né? Por trás da dança, né? Como eu te disse, não é só uma dança por dançar. Então, você precisa ter uma formação, uma capacitação na dança. Você tem que estudar todo o assunto. Tem muito estudo, muita dedicação, né? Atrás do movimento ali, né? Então, assim, muita responsabilidade também, né? Pra fazer a prática acontecer da melhor maneira. Pra que ela chegue até o teu cliente, teu aluno ali, de uma forma prazerosa e benéfica. Que não vá prejudicar essa pessoa, né? Então, assim, hoje a gente encontra também, a gente pode trabalhar com ela na parte social. Com grupos afins, né? Grupos de idosos, grupos nas igrejas, né? Então, ela, na parte da saúde, na parte social, né? Empresas também, a gente pode trabalhar com treinamento de equipe, gerenciamento também, alguma dinâmica, né? Eu já fiz alguns trabalhos em algumas escolas, a PAI, né? Aqui da região também. Então, a gente consegue estar inserindo no momento de trazer um pouco uma reflexão através da dança, algum tema, né? A gente consegue estar trabalhando, né? Além de que a gente pode trabalhar com crianças nas escolas também. Então, hoje, ela também, né? Desde 2008, a dança faz parte também da disciplina de educação física, né? Tem a modalidade da dança circular para os alunos de quinta e sexta série, se eu não me engano. Onde eles também vão pra prática, né? Ela tá sendo reconhecida em todas as áreas, né? Então, assim, os benefícios que a dança traz ali para a disciplina da criança, desse adolescente, né? Atenção, o foco, essa socialização, esse saber dividir e respeitar o outro colega. Então, ela também faz parte. Hoje, ela está na educação. O Paraná, né? Incluiu ela na plataforma lá das disciplinas. Então, ela também está na educação. Reconhecida, no caso. Está sendo reconhecida, né? Todo mundo quer dança. Claro, isso é muito importante. Isso. É bom. Mas pode falar. E, Tamiris, assim, também. A gente também tem a dança circular em cadeiras, né? Para grupos que têm um pouco mais de dificuldade de mobilidade, né? Até mesmo para idosos que têm um pouco mais de dificuldade na motricidade. Então, a gente consegue... Tem essa pessoa que tem um pouco mais de dificuldade, né? Ou, às vezes, a pessoa... Ah, eu queria levar a dança para a minha empresa para fazer um movimento diferente, né? Com os meus funcionários. Mas eu não tenho um espaço grande para fazer um círculo. Não tem problema. Na dança circular em cadeira, a gente consegue fazer em plateia, em estilo de auditório e dá para dançar. Também. Ai, que ótimo. Sabe que você, falando assim, eu lembro de pessoas com Alzheimer. Sim. Diz que é muito importante a música. Sim, com certeza. A dança, como eu te disse, a dança é um casamento perfeito. Então, ela vai ajudar a aliviar a ansiedade, o estresse. Ela é muito indicada para pessoas que também têm uma predisposição à depressão, né? Então, assim, porque ela traz essa alegria, né? Esse momento de viver. Então, ela é bem completa mesmo. Isso é muito importante. Muito bom mesmo. E o... Bom, nós vamos vir agora também, né? Com a Bruna. Aonde que fica. Tudo direitinho, endereço. Vamos querer saber o telefone dela. Porque, com certeza, tem muita gente ali assim. Ah, mas a Tamir não vai perguntar onde fica? Eu quero saber do endereço ou coisa parecida? É claro que sim. Então, eu vou perguntar para ela. Ela estará falando, então, sobre isso. O endereço, o telefone, para que vocês encontrem e façam a dança circular também. E o importante, tem para todas as idades, né Bruna? Isso. É para todas as idades. Desde a criança, adolescente, pessoas de meia-idade, da primeira idade, da segunda idade, terceira idade. Então, tem para os cadeirantes. Isso é muito bom, gente. É muito gostoso. E, às vezes, também, só de ir lá e olhar as pessoas na dança circular deve fazer um bem danado. Isso mesmo, com certeza. Aonde fica? Bom, então, eu estou atendendo ali na Rua Belo Horizonte, no espaço da Amália, espaço terapêutico. Fica ali atrás do Colégio Global. Então, ali eu tenho atendo minhas turmas regulares, né? Toda segunda-feira, às 14h30. E, na quarta-feira à noite, às 19h30. Então, eu tenho as duas opções de horário, né? Para quem quiser conhecer, pode estar agendando uma aula experimental para ir lá conhecer um pouco da prática, tirar suas dúvidas, né? Mas, também, tem as minhas redes sociais, que as pessoas podem estar acessando para conhecer um pouco mais do conteúdo, da dança, né? Como que é, ver os vídeos, fotos. Tem mais informações lá. Então, consegue acessar e ver. Ver lá também tem meu contato. Também, já cai lá direto, clica no link lá para falar comigo no meu WhatsApp, né? Para estar se informando. Você quer deixar o endereço certinho do teu Instagram ou Facebook? Deixa tudo direitinho. Então, é na Rua Belo Horizonte, 1415, aqui no Jardim Tamoio, tá? Atrás do Colégio Global. É Amália Espaço Terapêutico, tá? E as minhas redes sociais é brunarabelo.dancascirculares. Tanto no Facebook, quanto no Instagram, tá? E o meu contato é o 449-9925-6071. Só mandar um oi lá que eu respondo rapidinho. Olha que bacana, gente. Então, vamos fazer a dança circular. Eu tenho certeza que isso é uma terapia e tanto. E é para todas as idades. Isso mesmo. Que Jesus te abençoe grandemente. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada. Obrigada, querida. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto